boa tarde pessoal hoje é dia 11 de agosto de 2018 lembra daquelas suculentas que eu havia encontrado ali que uma amiga minha jogou fora peguei e fiz uma bacia de suculentas as que eu tinha mas são três três tipos quatro tipos agora com aquela né aí eu peguei e fiz essa bacia zinho aqui ó e aí essa daqui é a suculenta três suculentas daquela que eu achei aqui coloquei e aqui também e daí essa suculenta que eu já tinha ela dá um cacho de flor amarela que eu ia mostrar no vídeo também aqui ela tá cheia de botões florais né são três só que ele ficou grande e daí tem essa suculenta pequenininha que parece um príncipe aquela suculenta príncipe aquela negro né black black prince quer dizer e essa aqui é um tipo de dia hortia acho que a hortia né aquela rabinho de tatu só que a mais pequena né que eu tinha essa daqui uma vez eu ganhei de uma amiga minha daí eu peguei replantei ela tem aqui uma mudinha quase ficou enterrado no meio das pedrinhas né aqui tem outra e logo que eu arranquei lá embaixo da raiz ela tem mais uma mudinha branquinha mas eu não quis tirar nenhuma muda dela por enquanto deixar ela crescer mais daí eu depois eu tiro eu acho que ficou legal ó fiz assim ó primeiro eu coloquei uma camada de brita cinza aquela bem pequenininha né depois uma camadinha da branca porque acho que só branco só branco assim eu acho que fica muito artificial e daí botei essas três pedras assim de rio assim ó pra destacar um pouquinho eu acho assim que até ficou mais legal porque eu acho que daí se quanto mais a gente tem feito parece que fica muito artificial e eu já gosto assim coisa mais rústica sabe fica até mais melhor da gente ver e aí essa aí essa baciazinha aqui era na verdade era de um balde eu peguei cortei e fiz a baciazinha de suculentas é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo muito obrigado tchau